Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês o No Meio dos Bronzes, é isso mesmo, sou eu jogando com mais 4 jogadores do Elo Bronze, nós vamos conversar um pouquinho e saber o porquê eles estão nesse Elo, quero começar a apresentação aqui, vamos com o Deer, nosso Jungle, Haruzito, Haruzito, tudo bom, qual seu Elo? Eu sou o Bronze 3, Haruzito, Maia, e aí Maia, tudo bem, qual seu Elo? Eu sou o Maia e eu sou o Bronze 4 O nosso Victor é o Will, e aí Will, tudo bom? Qual foi, eu sou o Bronze 3 Bronze 3, e o John Gamer que é o último, que Elo você tá, John? Eu sou o Bronze 2 Quantos anos você tem, John? Cortou, cortou o seu mic Quanto anos você tem? Eu tenho 14 14, então tá bom, é novo, dá pra evoluir bastante o Elo aí O que eu realmente pensei, tem 14 anos, por isso tá no Bronze Vamos lá, eu sempre faço a mesma pergunta pra todos quando eu faço no meio dos Bronzes, quero saber de vocês, um de cada vez Por que vocês estão no Bronze? Qual que é a coisa mais difícil que vocês sentem no Bronze? Por que os outros jogadores, que vocês na verdade não saem do Bronze? O que vocês acham difícil? É, acho que são os Trolls, tá ligado? É, os Trolls FK também É, que faz parte ali do Trolls, né? Tem muito Trolls e muito AFK no jogo? Em questão de jogo, vocês sentem que falta alguma coisa, que falta assim, sei lá, tá atualizado Em questão de jogo, eu fico um pouco, eu fico um pouco, meio que com medo, tá ligado? Tipo, eu jogo solo, eu jogo mais com um amigo, só que muito amigo meu trola e tal, aí eu caio Ah, normal, né? Em questão de jogo, o ruim é que o cara, tipo, caiu uma lane, aí bate pra trocar, aí no último minuto, ao invés de falar, não, não, aí vai tipo, dois jogos na mesma partida Acontece muito isso? Também Ah, comigo já aconteceu, vai lá em vez, já pegaram tipo, Victor Jungle, o Jungle trocou um vídeo, aí trocaram de boneco, essas paradas, aí tipo, o Victor Jungle e tinha o Dyr no outro time, tinha o Dyr e o Victor Eram dois de ambos Eram dois de ambos Eram dois de ambos É, aí tinha o Victor no Midian jogando de smite Tô louco Isso é estranho, né? Mas em lane mecânica, essas coisas, vocês sentem, o que vocês sentem, assim, mais dificuldade? Dificuldade quando o cara esquece de banir Yasuo, aí mesmo Yasuo fuma um gol, atacando o Q, o static e tudo que dá penetração de armadura e uns cacete E dar um Q, o move É só isso, né? Bem Na minha opinião depende também do... Na minha opinião depende também do... Do outro campeão na lane Que vai a um OP, como Yasuo, que o cara diz... Entendi, tipo, campeões muito fortes que aí ficam fidados, ficam meio quebrados É, roubados Tem campeões que cautelam Yasuo e são de boa Aulas de como counterar Yasuo com o bronze Dá pra jogar de igual pra igual Tipo, velcote, velcóis Velcóis, o cara não countera a ult do velcóis A ult do velcóis é a maior OP Sim Então, tipo, se você pegar um velcóis contra o Yasuo, você, tipo, dá dano nele Aí, tipo, quando ele usar a barreira pra esquivar o teu Q, todas as habilidades menos a ult, você usa que o jogo do cara acaba É, não tem mais o que fazer É tipo a mesma... É tipo a mesma coisa que a ult da lance Viu? Aprendeu? Cara, já teve caso que, tipo, o cara achava que tava jogando normal, só que ele tava jogando em uma ranqueada Hahahaha Existei muito Vai, Ash Lash pega Uma coisa que também complica é... são... Ah, esqueci o que eu ia falar Só falar isso É, não, é, porque tipo, eu não concordo com as pessoas que falam que... Ah, bronze não arda, bronze não sai mudar Tipo, eu discordo muito disso Porque não é todos os bronzes que fazem só isso Ou só alguns É, meio que a gente fica meio que triste Fica meio que não querendo jogar, falando que os cara de Belo Maior vão xingar e tal Fico meio que com vergonha e medo É, mas acho que o grande ponto, assim, também é... É realmente conseguir, por exemplo, saber a hora que tem que, tipo, sair da rota, sabe? Destruir a torre pra aí fazer rotação, essas coisas Isso é um ponto muito importante no LoL e tipo, eu vejo que muita gente, não só no bronze Muita gente, muitas delas, tem dificuldades Às vezes pra reconhecer esses momentos no jogo É, porque tem tipo uns cara que... tá lá, o ADC É... 30 de farra, 10 minutos de jogo Aí levou a torre Tipo, começa a ir pro mid, começa a ir pra qualquer lugar pra aplicar o round, só que tá fraco Aí, tipo, aí vem o Azir no mid Já com o reláx fechado, porque o Farmo vem Começando o jogo e agora tá forte O Azir vai lá e explode Ele, o mid e o suporte Eu não entendi o que ele falou Entendi, o cara saiu na hora errada, o cara foi tentar fazer alguma coisa que não era pra tentar fazer E ele acaba entregando, tipo, um kill Várias skills pro cara, aí fida, aí acaba o jogo É Ou esse Azir? Vai não, não vai não Aí E é sempre assim, sempre que eu gravo com o pessoal de alobax Tipo, vocês jogam direitinho, tá ligado? Não tem um... Não é O pessoal fala, é, mas é verdade Tipo, o bronze não sabe jogar Mas não é, velho Tá vendo? Vocês fizeram dragão, tô fazendo rotação Tipo Eu não sei porque realmente o pessoal fica no bronze Vocês jogam bem, velho É, acho que eu me entendo Deve ser um nervosismo da Vita Não, não é muito acostumado Pode ser, pode ser Já tô indo Cuidado aí, mid Nossa, tá quase morto A Vita A Vita Morreu, morreu, morreu Como é que tá subindo? Ah, tá no mid aí Boa, Vita Boa Ó, pega a Sasha, vem É Que isso? Tô indo aí no mid Tô uma música aí É, tem um sonqueiro andando na minha vez Vou pegar essa Sasha aqui, ó Você passou algo? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Eu Vai lá, vai lá, ajuda, eu passo aqui Cara, só matar Não Meu Deus Ah não, eu vou fechar Usa o top e descer Calma, 10 segundos, minha coisa 10 segundos, vem pra cá Vem pra cá Fica aqui, fica aqui no meio Puta, esses minions vão atrapalhar tudo, velho Volta, volta, volta Tô aqui, tô aqui Nossa, o Azir bronzeou aqui Tô aqui Tô aí Tenho dois Um Por favor, você segue o Vertigo Do nada Do nada ele vem Que nem o Paul Walker Trifitando E o Danilo E errando Tá pegando aqui no mid? Eu pego ou só vai? Ou o Azir, mas... Nossa, o Echo Qual foi? Ele foi estourado Ele foi estourado Eu vou base Então eu tô pouca vida Opa, roubei Daqui a pouco Flecha Boa Não, podia ter dado nessa aqui Eu não tem como ir Eu sei, eu não tenho mana Eu posso ficar olhando tua morte Vou jogar, vem aqui, vem cá Assiste, por favor Que isso Azir? Vai Melhor a Azir do que o Baik Ah, eu me aposso O cara virou muito mundial Né, mano? É Tô indo, Vi Outro problema é a galera Achar que pode jogar qualquer coisa Só porque virou mundial É Isso atrapalha bastante Gostei a imagem Meu Deus Ela bateu na caixa Olha, a Ashe bateu pra ela Porra Eu tava... Eu tava vendo Eu sou lá Não troquei meu trinket Ainda Tá me esportando aqui Ah, eu queria pegar ela Também que ninguém viu Esse Odile tá puto, mano Esse Odile vai pro celular Boa à tona Morta Morreu, antes de eu dar Vai lá, velha, tem lanterna Ei, suminion Me esclique Fomei O KS, velho É negativo É isso aí Que digas É isso, galera Obrigado por terem participado Espero que vocês tenham gostado Espero que qualquer dúvida que vocês tivessem Vocês poderiam ter tirado aí nesse jogo Mas é isso, obrigado mesmo por terem participado Então é isso, galera Esse foi o No Meio dos Bronzes Os Bronzes hoje não estavam muito animados Mas espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado realmente ali do quadro Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal E de continuar aí acompanhando outras séries Pra quem não conhece Eu faço No Meio dos Bronzes No Meio dos Pratas Do Ouro Platina, Diamante Mesa, etc Só fiz até o Platina até agora Me fale aí nos comentários Que ela você quer ver no próximo No Meio dos Elos Beleza? Muito obrigado e a gente se vê na próxima Fui!